Bom, e aí, gente? Meu nome é Bruno, vou ensinar aqui Reflect Decomposition, ou HLD. Se vocês tiverem alguma dúvida em qualquer ponto, podem me interromper, sem problema. Então, vamos lá. A ideia principal é, a gente sabe responder coisa em Array, né? A gente sabe, tipo, segtree, wavelet, etc. Tem várias estruturas que são feitas para responder queries em Array. Só que, agora a gente quer responder em Árvore, né? Que, de certa forma, é uma generalização de um Array, né? Um Array é uma árvore bem específica, né? Que não tem nenhuma ramificação. Né? Beleza? Tá. Então, é isso. Então, o problema motivador aqui. A gente tem uma árvore com 10 a 5 vértices e valores associados aos vértices. Poderiam ser nas arestas também, mas, no momento, vamos tratar nos vértices e mudar a estrutura depois vai ser fácil. E a gente quer processar muitas queries, 10 a 5 operações, que podem ser, dados dois vértices, qual que é o mínimo dos valores associados aos vértices do caminho entre eles. E um update seria, dado um vértice e um valor, mudar o valor do vértice. Beleza? Basicamente, um problema clássico de segtree, só que é uma árvore e não um Array. Então, por exemplo, se a gente tem essa árvore aqui, e os valores associados aos vértices estão do ladinho de cada vértice, quanto seria a query de 1 até 5? É o mínimo, né? Então, seria esse zero aqui. Tá, beleza. A gente vai precisar do conceito de LCA, que é o Lowest Common Ancestor. Então, vamos revisar aqui, né? Se a gente tem uma árvore, ela tem que estar enraizada para isso fazer sentido. Então, essa árvore aqui, ela está enraizada no vértice 1. O vértice 1 é a raiz e todos os outros caras são filhos dele ou filhos de algum filho dele e tal. Então, qual que é o LCA entre 9 e 6? A gente tem que olhar todos os ancestrais do 9. Os ancestrais de um vértice são, tipo, o pai dele ou o pai do pai dele, etc. Então, esses são os ancestrais do 9. Esses são os ancestrais dos 6. E o 8 e o 1 são ancestrais em comum entre eles, né? Eles são ancestrais tanto do 9 quanto do 6. O LCA entre o 9 e o 6 é o ancestral comum mais baixo. Então, no caso aqui é o 8. Beleza? Todo mundo entendeu o que é LCA? Quem não sabia? Beleza. Então, a gente sabe tratar caminhos, usando uma segtree, por exemplo, para esse problema específico que a gente quer o mínimo. Uma segtree resolve bem facinho. Mas, esse problema também a gente sabe combinar as respostas de pedaços, né? Se a gente tiver, tipo, dois subcaminhos, como é que a gente combina eles? É só pegar o mínimo, né? É, se a gente tem um caminho de A até B e ele está dividido de A até um cara e desse cara até B e a gente quer o mínimo, e a gente tem o mínimo dos dois pedaços, é só pegar o mínimo desses valores, vai dar o mínimo do negócio todo. Então, são nessas situações que a gente vai poder aplicar a HLD, quando a gente sabe tratar para um array, para um caminho, e a gente sabe combinar fácil. Beleza? Então, a ideia é decumprir a nossa árvore em caminhos, que a gente vai chamar de chains. Então, para cada chain, a interseção com o caminho vai ser um intervalo contigo, né? Então, a gente pode pegar para cada chain o pedaço que é a interseção com o caminho que a gente quer e combinar esses pedaços, né? Por exemplo. É, e cá a gente pode armazenar uma segtree para cada chain e só combinar eles. Por exemplo, se a gente tem essa árvore aqui e a gente decompôs dessa forma aqui, arbitrária. Então, a chain azul, a chain vermelha, a chain verde e a chain amarela. Beleza? E se a gente quiser a corde de 1 até 5, ela faz interseção com o vértice 1 só na azul, com o vértice 2, 8 na vermelha e só com o vértice 5 na verde. Então, se a gente tiver uma segtree para cada cor, a gente poderia fazer uma corde na segtree aqui, de 1 até 1, na vermelha de 8 até 2 e na verde de 5 até 5, pegar o mínimo de todo mundo e isso vai ser a resposta. Beleza? E isso é show porque cada caminho vai ter interseção com uma chain que vai ser um intervalo contigo. Lógico, né? Não tem como ter o 7 e o 8 sem ter o 2, porque é um caminho. Então, e os caminhos na árvore são únicos. Então, necessariamente você teria que passar por esse vértice intermediário. Beleza? Alguma dúvida até agora? Tá, então a gente quer decompor nossa árvore em caminhos. Como fazer isso, né? Será que tem alguma forma de decompor um número sublinear de chains, de caminhos? O que vocês acham? Então, não, né? Porque cada chain só pode ter no máximo duas folhas. Não tem como um caminho numa árvore ter mais de duas folhas. Tipo, é um caminho sem... E uma árvore binária balanceada, por exemplo, tem oddn folhas. Então, você pode precisar, no pior caso, se for uma árvore binária balanceada, de oddn chains. Todo mundo entendeu isso? Então, parece que lascou, né? Mas, na verdade, ainda dá fazer o que a gente vai fazer. A ideia principal é olhar o tamanho das sub-árvores na hora de construir as chains. Como? Primeiro a gente... Imagina essa árvore aqui. A gente enraiza a árvore em algum lugar, qualquer. Tá? Imagina que a árvore está enraizada nesse vértice aqui. Vamos olhar o tamanho da sub-árvore para cada vértice. Então, está anotado aqui. Então, tipo, o tamanho da sub-árvore desse cara é 17, porque tem 17 vértices que são na sub-árvore dele. Beleza? Então, imagina que a gente está construindo uma chain a partir do vértice da raiz. Intuitivamente, para qual direção é melhor a gente continuar essa chain? Isso, para o que tem maior sub-árvore. Então, nesse caso, a gente continuaria para 17. Aí, a gente olha para os filhos, o que tem maior sub-árvore é a do 7. Depois, a do 4, a do 2, a do 1. Então, dessa forma, a gente teria construído uma chain, né? E aí, para todos os caras que não estão nessa chain, a gente pode repetir esse processo recursivamente, né? Então, tipo, aqui, no 6, ele ia escolher 6, 3 e qualquer um desses, tanto faz. E ia ficar assim. Está uma cor aqui para cada chain. Todo mundo entendeu esse processo? Então, a gente decompôs nossa árvore aqui em caminhos. Beleza. E esses caminhos, a gente pode pensar, como a gente quer construir uma seg-tree para cada caminho, a gente pode pensar que ele vai ser, tipo, comprimido, né? Em um vértice só. E cada chain vai ter chains filhas, que são justamente as chains que estão ligadas nele aqui. Então, no caso aqui, a cinza, a verde, a ciano, a laranja, todas essas aqui. E essas duas chains aqui, essa meio roxa aqui, essa verde esquisito, são filhas do azul. Certo? Alô? Tá. Então, tipo, se a gente quiser agora... A query de um caminho, e a gente for subindo aqui nessa árvore, a gente pode subir no máximo a profundidade dessa árvore da direita aqui, né? Que é a árvore de chains. Só que a gente vê que ela fica pequenininha, né? Será que essa árvore de chains, ela pode ser muito alta? Ser muito... Uma altura muito grande? Tem um cara muito profundo nessa árvore? O que vocês acham? Bom, o fato é que não, né? É a altura dessa árvore de chains é no máximo log. Então, vamos ver porquê aqui. Todo mundo entendeu a afirmação? Estou falando que essa árvore aqui, ela tem altura no máximo log. Muitas chains, exatamente. Outra forma de ver isso é, essas arestas que estão coloridas, elas pertencem a alguma chain, a gente chama de aresta pesada. E essas arestas que não pertencem a chains, que são as arestas que estão nessa árvore da direita também, são as arestas leves. Outra forma de falar, o que eu acabei de falar é, para cada vértice, o caminho dele até a raiz só pode ter no máximo log de n arestas leves. Por quê? Vamos supor que a gente começa nesse vértice aqui e vai subindo, certo? Ele tem um vértice, e quando a gente vai para o pai dele, como ele era uma aresta leve, então quer dizer que tinha outro cara, que era a aresta pesada, né? Como ele era a aresta pesada, o número de caras subi à árvore dele era maior ou igual ao número de subi à árvores do vértice que eu estou, porque se não tivesse esse cara, eu seria a aresta pesada, certo? Ou seja, quando você... É o número de vértice da subi à árvore. Mais vértices, é. Não, é a quantidade de vértices mesmo. Então quando eu subo uma aresta leve, o tamanho da subi à árvore que eu estou, antes era 1, passou a ser 3, ela tem que pelo menos dobrar. Vamos ver outro exemplo aqui. Quando eu estou no vértice 6 e eu subo, como é uma aresta leve, como eu estou subindo uma aresta leve, tinha uma outra aresta pesada, e como essa aresta era pesada, que tinha maior quantidade de caras na subi à árvore desse lado, esse 7 tem que ser maior ou igual a esse 6. Porque ele era pesado. Então quando eu subo, eu tenho que somar pelo menos um cara de tamanho igual, e mais 1, né, porque é o próprio vértice aqui. Então quando você sobe uma aresta leve, a quantidade de caras na subi à árvore é pelo menos o dobro mais 1 do que a quantidade da subi à árvore que eu estava. Deu para entender? Então quando você sobe uma aresta leve nessa árvore aqui, todas as arestas que estão nessa árvore são as leves, né, porque as pesadas são as chains que estão comprimidas. Quantas vezes que você sobe uma aresta nessa árvore, o que equivale a subir uma aresta leve nessa árvore, o número de vértice da subi à árvore nessa árvore da esquerda pelo menos dobra. Então quantas vezes ela pode pelo menos dobrar é log n vezes, né, porque a gente tem n caras no total. Então o número de caras na profundidade dessa árvore da direita é log. Alguma dúvida? Tá. Então isso já dá um algoritmo para a gente, né, qual seria o algoritmo baseado nessa observação, que ia funcionar em uma complexidade boa. A gente pode decompor nossa árvore em chains, construir uma segtree para cada chain, certo? Agora como é que a gente faria um update? Que seria mudar o valor do vértice v para x. Isso, você vai na chain que o v está, vai na posição que o v está nessa segtree e muda. Só isso. Então você vai na segtree que o v está e muda para x. Seria bem simples. A query que é a mais complicada, né? Como é que a gente faria a query? A gente teria que separar o caminho de v1 até v2 em v1 até o lCA e v2 até o lCA. Por exemplo, se for desse cara aqui até esse cara aqui, o lCA entre esse cara e esse cara é esse aqui, né, o que tem 17. Então a gente pode decompor o caminho em subir do 1 até aqui e subir desse outro 1 até aqui. Então a gente pode fazer isso. Percupou o caminho em v1 até o lCA e v2 até o lCA. E para cada um deles, a gente vai fazer independentemente subir até o lCA e ver o mínimo, né? Como é que a gente faz isso? Enquanto a chain que a gente está, for diferente da chain que a gente está buscando, que é que o lCA está, a gente faz uma query na segue-tree, né, na chain que eu estou, do vértice que eu estou até a cabeça da chain, que significa que é o cara mais alto da chain, e eu vou para o pai da cabeça da chain. Então eu subi uma chain, entendeu? E eu vou fazendo isso até que a chain que eu estou seja igual à chain do lCA, e quando eu chegar na mesma chain, tem que fazer uma query final. do v até o lCA. Então vamos ver um exemplo, né? Então vamos supor que o lCA é a própria raiz aqui, e o vértice que eu estou é esse cara aqui, o v. Então o primeiro passo seria uma query na segue-tree, essa segue-tree teria tamanho 1, então seria só pegar o valor mesmo. O segundo passo seria subir essa chain para essa chain azul agora. O terceiro passo seria, como a chain ainda é diferente, né, não é a mesma chain, eu tenho que fazer a query do que eu estou até a cabeça da chain. O quarto passo seria ir para o cara que é o pai da cabeça da chain, que é esse aqui, certo? E o último passo, agora que eu estou na mesma chain, seria fazer uma query na segue-tree, do vértice que eu estou até o lCA. todo mundo entendeu esse algoritmo? É, no caso, a gente quer mínimo, né? Então o mínimo é idempotente, significa que... Se a gente quisesse valor na aresta, não ia precisar se preocupar com isso, e a gente não vai implementar desse jeito, então a gente não vai se preocupar com isso, o error, mas... O que importa é que... Se fosse soma, a gente teria que subtrair de novo esse valor, né, porque a gente teria somado duas vezes. Mas... Todo mundo entendeu, assim, o algoritmo, né, como funcionaria. Né? Alô? Beleza, então... O que a gente precisaria armazenar, né? A gente precisaria armazenar a chain de cada vértice, a cabeça de cada chain, o pai de cada vértice, a posição de cada vértice na segue-tree que ele está, uma segue-tree para cada chain, e além disso, computar o lCA numa complexidade boa, separado. Né? Então, tipo, parece impossível de implementar, né? Porque a primeira vez que eu implementei, tinha esse número de arrays auxiliares para conseguir fazer tudo isso. Mas tem uma forma muito melhor de implementar, que simplifica tudo. A primeira coisa que a gente vai fazer é, para cada vértice, a gente vai colocar o filho pesado como o primeiro cara da lista de adjacência. Beleza? Então, para cada vértice agora, o filho pesado tem que estar em algum lugar da lista de adjacência, a gente vai colocar na primeira posição. Como é que a gente faz isso? Isso aqui é um código que faz isso. Eu estou computando aqui o valor das sub-árvores, que vai ficar nesse array size, certo? Para cada cara que não é o pai, isso aqui eu vou passando o pai, né? Para cada cara que não é o pai, então eu altero pelos filhos, eu faço DFS nele, depois eu incremento o tamanho da sub-árvore atual. Se o tamanho da sub-árvore desse filho for maior do que o tamanho da sub-árvore na primeira posição, que é onde eu quero deixar o maior filho, eu troco. Todo mundo entendeu esse código? Esse código, ele pega o filho pesado e coloca na primeira posição da lista de adjacência. Alguma dúvida? Tá. Agora vamos fazer só uma DFS normal na árvore e ver o que acontece com essa ordem de visitação, né? Então, a mesma árvore, só que agora eu coloquei lebo nos vértices. Vamos fazer uma DFS a partir do 1. Qual que vai ser a ordem de visitação? Não. É uma DFS. Eu vou descendo primeiro, né? Isso. Depois de eu ter rodado aquilo. Vai ser na ordem dessa chain. Depois vai ser esse aqui, depois vai ser essa chain. Aí quando eu vier para cá, eu vou pegar essa chain inteira. Então, tem duas observações que a gente pode fazer a partir dessa ordem que são muito importantes para tudo que a gente vai fazer. Quais são elas? Isso. Primeira observação é que as chains ficam contiguas no SRA. Mais alguma coisa que vocês... que é importante também? Vou falar logo, então. Uma chain que é filha da outra, tipo essa chain aqui, rosa, sei lá, que é filha da vermelha, ela fica depois no Array. E essa segunda observação, ela é importante por quê? Isso faz com que a gente não precise mais computar LCA nenhum. Porque imagina que a gente tem a query entre dois versos. O que a gente quer saber, por exemplo, esse aqui que tem 21 e o 15. A gente quer subir um deles, né? Interativamente subindo um deles até que eles fiquem na mesma chain, né? A gente fazia o LCA porque aí a gente podia subir até o LCA os dois de forma fácil. Mas se a gente subir sempre o que está na... Tá, vou falar de outro jeito. Se dois caras não forem... Dois caras... As chains deles não forem filhas uma da outra, eu posso subir qualquer um. Por exemplo, se eu estiver no laranja aqui e nesse... Que cor é isso? Verde e limão? Eu posso subir qualquer um, né? Tanto faz. Você concorda? A única hora que é importante qual cara eu vou subir é quando eu estou numa chain. Por exemplo, eu vou subir o laranja aqui. Eu estou numa chain, a chain vermelha e outra chain. Tal que uma é pai da... Uma é ancestral da outra, né? A chain vermelha nessa árvore aqui é ancestral da chain verde e limão. Nesse caso, eu preciso subir essa verde e limão. Não tem jeito. Certo? Como nessa ordenação aqui uma chain... Se uma chain é ancestral da outra ela está antes nesse array, tudo que eu preciso fazer é sempre subir o cara que tem o maior índice nesse array. E vai funcionar isso. Você concorda? Porque se os caras não forem um ancestral do outro pode subir qualquer um. E quando eles forem um ancestral do outro, pela observação que a gente fez de que uma chain é ancestral da outra se somente ela está antes nesse array aqui. Se somente se não. Se ela é ancestral ela vai estar antes no array. Quando um cara for ancestral do outro a gente vai subir sempre de baixo. E vai dar certo. Então isso já... Fazer isso faz com que a gente precise só de uma segtree porque as chains vão estar contiguas aqui. Eu não preciso de uma segtree por chain eu posso fazer só uma segtree sobre esse array. Certo? E a gente não precisa mais computar o ICA a gente passa sempre a subir o vértice de maior índice na ordenação. Então para implementar a HLD inteira o que a gente precisa? Do array pos que é a posição do cara na ordenação. Certo? A gente precisa do pai de cada vértice e a gente precisa da cabeça da chain em que o vértice está. Beleza? A questão é que você não precisa saber isso. Quando chegar nessa situação o cara que for o ancestral da outra vai estar antes no array. Como você vai sempre subir o que está depois no array você vai sempre subir o cara certo. Você não precisa verificar isso. Basta sempre subir o cara que está depois do array que vai sempre funcionar. Isso. Alguma hora os caras vão chegar na mesma chain que é a chain que é o LCA nessa árvore da direita aqui. Então a gente só precisa desses três arrays. Como é que a gente computa esses três arrays? Primeiro a gente faz a DFS que a gente falou antes. E agora a gente vai fazendo a DFS para computar isso tudo. A posição do array que eu estou eu incremento. Então tipo esse T é um valor inteiro global que eu vou incrementando então isso vai gerando o array de visitação. Então a posição do cara que eu estou é T++. Agora eu coloco no array V esse array V é o array sobre o qual eu vou gerar a segTree. Então V nessa posição é o valor do do vértice que está no val. Certo? Aí para cada cara para cada filho dele eu coloco que o pai do J é o I. Agora eu computo o head dele que é a cabeça da chain com o que eu faço isso. O head do J é se o J é o filho pesado que a gente colocou na primeira posição é o head do I. Porque a gente está andando na areça pesada então tem que continuar a mesma chain. Se não eu tenho que criar uma chain nova. Então qual que é o head dele? Ele próprio. e chama DFS e é só isso. Vocês entenderam esse código? Então esse código constrói com a DFS que estava no outro slide constrói a HLD inteira e depois a gente tem que buildar a segTree que vai ter t vai ser igual a n no final das contas vai ter n posições e sobre o array V. Nenhuma dúvida? Então isso aí builda tudo. Acabou. Como é que a gente faz agora a query path que é a query do mínimo do caminho de A até B? Primeiro eu vou se a pos de A for menor que o pos de B eu dou no swap. Então agora o A aparece depois no array. Certo? Então tem dois casos que se os caras estão na mesma chain o que eu tenho que fazer? Eles estão na mesma chain somente se eles têm o mesmo head. Então não preciso armazenar o chain cada cara tá. Se os caras estão na mesma chain o que eu faço? O A vai ser o LCA sim. Então qual que é o mínimo? É só fazer uma query na segTree, né? É, e qual que tá antes no array é o B. Então a gente retorna a query na segTree do pos de B até o pos de A. Caso contrário eles estão em changes diferentes. O que que eu faço? de A, né? Porque o A é o cara que tá depois. E aí a gente faz justamente a segTree de head de A na verdade que ele vem antes, né? O head de A é o que vem antes na ordinação. Então de head de A até A e chama recursivamente do pi de head de A porque a gente subiu a chain dele e B e é só isso. Acabou. Isso é o queryPath. Alguma dúvida dessa função? É. Agora e o update, né? Se a gente quiser mudar o valor do vértice V basta mudar na segTree na posição pos de V, né? Mas será que a gente consegue atualizar um caminho também, né? A gente tava mudando só um valor. Será que a gente consegue também atualizar um caminho tipo somar X em todos os vértices de A até B? O que vocês acham? É igualzinho, né? É só você pode... É quase igual. Primeiro a gente faz o swap, né? Então agora o A é o cara que vem depois do array. Se o... eles são na mesma chain eu só vou na segTree e atualizo. Caso contrário eu atualizo na segTree até o head dela e subo chamando recursivamente. E é só isso. É. Qual que é a complexidade, né? Vamos analisar agora. Pra construir a gente faz duas DFS que é o de N, né? E construímos a segTree que também é o de N. Então construir tudo é linear. Linear. E a consulta a gente faz log de N queries ou updates na segTree cada uma custa log então o custo total de cada query ou update é log ao quadrado. Beleza? Eu só queria falar que esse log ao quadrado ele é bem barato. Tipo é muito difícil você ter uma árvore que você gasta realmente log subidas de chains pra chegar onde você quer. o pior caso é uma árvore binária balanceada e esse log da segTree também é barato tipo essa consulta é muito barato então muitas vezes ele passa se o problema for 10x5 10x5 sabe? Então isso é bem show. Se a gente não precisar de update dá pra melhorar a complexidade né? Porque a gente não precisa toda vez a gente sobe até a cabeça da chain concorda? Exceto a última consulta. Então a gente pode pré-computar o mínimo entre cada cara e a cabeça da chain dele e pré-computar e se pôr no array e aí pra cada iteração da query cada vez que a gente quiser subir uma chain a gente não precisa fazer mais uma consulta na segTree basta olhar no array que a gente pré-computou em odd1 então a gente faz log subidas mas cada uma odd1 não precisa da corna segTree mas a última a gente precisa de uma corna segTree então a capacidade fica log nesse caso vocês entenderam? exato log subidas que custam tempo constante e na última chain a gente vai precisar de uma corna segTree não tem jeito beleza? show será que com a KLD a gente consegue computar o LCA entre dois caras? com uma ideia? pois é então como é que é? primeiro a gente faz o swap se os caras estão na mesma chain é o B que é o que vem antes se não é o LCA entre o pi do head A e B acabou bem simples e isso custa log claramente porque são logs subidas e cada uma é de um ok? tá será que a gente consegue fazer operações queries updates em sub-árvores? tipo com esse código exatamente igual que ele está esse build a gente quer fazer também queries updates em sub-árvores vamos olhar de novo aqui esse exemplo o mesmo grafo de antes como isso é uma ordem de uma DFS todas as sub-árvores também vão ficar contíguas no Array concordam? por exemplo sub-árvore do 7 a gente visita o 7 como a DFS visita todos os filhos e filhos dos filhos dele da sub-árvore e depois a gente continua então todas as sub-árvores também vão ficar contíguas no Array aqui é do 8 beleza? então com isso a gente também consegue fazer query update na sub-árvore como é que a gente pode fazer isso? a gente sabe onde começa é o pós e a gente sabe também o tamanho é o size então é é só fazer consultas ou updates da seg-tree de pós até pós mais size menos 1 então está aqui as operações em sub-árvore e você pode intercalar as duas no mesmo código que não tem problema nenhum quando a gente quer mudar saber a sub-árvore do Ar a gente vai do pós dele que é onde começa a sub-árvore no Array até pós mais size menos 1 e pergunta e o update é igual tá então vocês entenderam? bem fácil né? essas operações em sub-árvore tá só custam log versus o log ao quadrado das operações em caminho né que são mais complicadas e a gente pode intercalar as duas algumas observações finais é que é fácil mexer na implementação pra que os valores sejam nas arestas basta ter uns menos 1 em alguns lugares também tá eu tenho o código que vou despluralizar pra vocês é a gente pode fazer outras operações com HLD tipo encontrar o caesmo pai de um vértice vocês conseguem pensar como fazer isso né? como é que a gente faria pra achar o caesmo pai de um vértice? isso 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 pra cada pra cada chain você vê a distância que ele está do da cabeça da chain se o menor fica de logo e sobe uma chain é então custaria log né só Que nem você falou Eu vejo a distância até a cabeça da chain Se for maior que k é só eu subir Essa distância Que eu posso olhar em odd1 né Porque vai estar contigo no array também É só realmente somar Ou então eu subo na chain e subtraio do k E vai custar logo fazer isso Beleza A gente pode usar também A gente colocou uma seguitri em cada chain Na verdade acabou sendo uma seguitri global né Mas a gente poderia colocar outras estruturas Outras estruturas de operações em range Por exemplo Tem uma estrutura que chama wavelet tree Eu não acho, vocês não conhecem Mas ela existe Que permite você fazer queries de Quantos caras menores que k Tem no range Com isso a gente consegue fazer Com hld A gente consegue fazer Num caminho agora Numa árvore Porque combinar as queries é fácil É só somar né Se tem x caras menores que k Num pedaço E y caras menores que k No outro O número de caras menores que k É x mais y só Então a gente poderia Só pegar esse código E trocar Em vez de uma seguitri E ter uma wavelet tree E responder esse código aqui Quantos valores menores que k Existem no caminho de a até b Certo? Então um exemplo de um problema Tipo Hld é muito poderoso Mas tem muitos casos Que você Não precisa usar Hld Mas se você usar Hld Fica trivial Por exemplo Tem esse problema Que chama linha de metrô Da maratona de programação SBC 2018 Foi regional Como é que ele é? Você tem uma árvore De 10 a 5 vértices No máximo E até 2 vezes 10 a 4 Queries Cada query Como é que ele é? Ele te dá dois pares de vértices Tipo aqui A, B, C, D Ele pergunta Quanto Na verdade não são versus quaisquer Nesse problema São dois pares de folhas Mas para a nossa solução Não vai fazer diferença Mas ele te dá dois pares de folhas E ele pergunta Quantos caras Tem na interseção Do caminho De a até b Com o caminho de C até d Nesse caso aqui é 0 Os caminhos são de juntos Nesse caso aqui De a até f E de h De a até h Tem dois caras Na interseção E para cada query Você tem que responder isso Alguma ideia de como fazer? É Dá para ter uma solução Complicada com LCA Que quando eu fiz essa prova Eu fiquei horas Tentando fazer E resultou nisso aí É Exatamente Mas tem uma solução Trivial Na HLD Que basicamente é isso Aqui a ideia Você Dá um update pass No caminho Soma 1 Printa quantos Uns tem no caminho De C até d E depois desfaz Então tipo Esse problema Ele caiu aí Recentemente Ele é realmente Trivial com HLD Não precisa nem pensar E aí tem um trade-off As vezes É melhor você usar Uma estrutura Mais complicada Que Normalmente É mais lenta E você tem que copiar código Do que você gastar tempo Pensando na solução Mais simples Eu costumo ir Pela solução Que usa uma coisa Mais complicada Mas precisa de menos QI Nesse caso Eu estava tentando fazer Com LCA Porque eu não sabia HLD ainda E não conseguimos passar Fiquei a prova inteira Na solução Mas foi Como é que A solução qualificada Era complicada Você lembra? Você tem que testar Se os caminhos Eles se interceptam É Tem que Desse jeito Não tem em nenhum caso Então ele é Bem mais fácil De implementar Dado que você tem Uma HLD Então eu deixei aqui A implementação Eu tenho uma implementação Separada para Ter valor no vértice Na aresta Mas é a mesma coisa Quase Oi? Sim É tipo isso No final das contas Você só precisa mudar Um mais um Num lugarzinho na query Lá A implementação Estou deixando aí É no filho No cara de baixo E deixei uns problemas Aqui Vamos fazer um problema Aqui Que é bem rapidinho Esse problema aqui Got O problema é Ele te dá uma árvore E cada vértice E cada vértice tem um valor Para cada query A, B, C Você tem que responder Se existe um cara No caminho de A até B Que tem o valor C Alguma ideia de como Fazer esse problema? Não, se tem um vértice Que tem o valor C No caminho Bora Ideias Vou implementar isso Então Vou pegar aqui Eita Jesus O que eu fiz? O que aconteceu com a Compartilhamento? Nada, né? Não tem update não É só isso Tá compartilhando ainda? Não tem update não É estático Tá, pra gente conseguir Fazer com HLD A gente tem que saber Fazer no Array, né? Como é que Responde isso no Array? Nota que os números Não são grandes Vão até N Na verdade É esse aqui, né? Os números vão até N Não precisa, né? Eu quero Vocês querem pensar mais Ou eu posso espor lá? Beleza Enquanto Você vai pensando Eu vou contar o Código básico Que é o que eu já mostrei Da HLD aqui Certo? Certo? Bom Tô tentando lembrar os nomes Que eu dei pras funções Pode falar Tá, mas como você faz Essa query? Não, mas Pode simplificar isso aí Não, precisa não Mais simples Você quer fazer uma Merge Não precisa Não precisa Mas aí você tem o mesmo É o mesmo problema Como é que você conta Se eu errar alguma coisa Em implementação Vocês avisam É E Tchau. Tchau. E aí, gente? Tchau. E aí, gente? E aí, gente? E aí, gente? E aí, gente? Faz as queries offline pelo todo o setor exército. Quando você estiver começando um, você vai acionar aquele... ...comendado no vídeo de todas as condições que tem aqui. A query vai ser de soma normal e ver se a soma não é zero. Aí, quando você processar o 2, você vai deletar todo mundo que não é 2. Então, você vai fazer isso em ordem bonita, entendeu? Tipo assim, você vai processar primeiro todo o 6 igual a 1, depois todo o 6 igual a 2, por aí vai. Até o 1. Então, quando você vai processar o 1... Entendi. Dá pra fazer assim. Entendi. Tenta fazer mais fácil. Online. Alguém tá olhando o meu código aqui? Acho que é isso, né? O código. O que? Tá. Vinícius? É, pode A, pode B, C, né? A e B são os vertes, C é o valor que eu quero. É, pra mim parece bonito. Posso expor lá então? Tá, como os valores não são grandes, vou dar uma dica primeiro. Os valores não são grandes, vão até N. Não, não é 10 a 9, é até N. Online. Tá, vou falar logo então. A gente pode criar um array, um vector de vector de int, um array de vector de int, que na posição i vai ter as posições onde o valor i ocorre. Então, tipo assim, V, na posição 2, vai ter os índices em que o 2 ocorre no array. E quando a gente quer saber o query L até R, X, é só a gente olhar no X, voltear todas as posições que ele ocorre, quantos valores tem de L até R. E esse vetor pode estar ordenado, né? Das ocorrências. Então, é só fazer duas buscas binárias, né? Alguém não entendeu? Tá. Na posição i, explica aí, não, é uma ideia. Na posição i, você vai ter os índices em que o valor i ocorre. Certo? Agora a gente quer saber quantos caras desse array vão de L até R, né? Porque a gente quer saber quantos caras de L até R tem valor i. Então, a gente vai no V de i e vai ter as ocorrências, os índices ordenados. E a gente quer saber quantos caras vão de L até R nesse vetor ordenado. Tipo, se o array for... Deixa eu fazer um exemplo aqui, ó. Se o array for 1, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 0 de novo. Certo? Aí o V de 1 vai ter... Os índices onde o 1 ocorre. Então, é 0 e 5. Certo? V de 2 vai ter nada. V de 3 vai ter... Não, é no array. É o do... É do array que a gente vai gerar, né? Exatamente. A gente vai gerar um array com HLD, né? Então, nesse array. V de 4 vai ser 2, só. E é isso. E aí, por exemplo, se a gente quer saber quantos 3 tem de 1 até 5. Então, a gente vem no V de 3. E a gente precisa olhar quantos caras tem de 1 até 5 nesse array que está ordenado. Entenderam? Então... Usando essa sua abstração é muito mais... É bem fácil explicar a solução offline. Você processa... Quando você for processar a sua array de 1, você vai colocar no vector mesmo, em todas as funções. Na posição 0. Eu entendi. Aí. Aí. É que as suas funções também passam por esse... Por esse... Por esse... O Buстьi aí. E o Prefeito? Eu entendi. Mas é mesmo que... Mas é necessário... A gente vai colocar... A gente vai colocar se você... Na o... A gente vai colocar... A gente vai colocar... O suns tem que estar na mesma... Na parte da... A gente vai colocar... De 2... Não vai colocar... O... Sim. assim né, e agora o query, como é que a gente faz, como é que a gente faz, alô, eu tô fazendo isso, construindo isso, na posição v de i eu coloco i, isso aqui é um pushback, vamos ver o que é isso, aqui é um pulo, e aí, vamos ver o que é isso, aqui é isso, Alguém falou alguma coisa, gente? Quem é peito? Ó, aqui, né? Ah. Não, é assim mesmo. UpperBound menos LowerBound. Isso aqui vai retornar o primeiro cara que está fora do Array, fora do intervalo que a gente quer. Isso aqui vai retornar o primeiro cara que está dentro. Então, se a gente fazer a diferença, dá o tamanho. Então, deve ser isso, né? Não, mas aí, quando você subtrai, ele subtrai os offsets que precisa e a diferença dá o... a diferença mesmo. Alguma dúvida? Então, a gente tem que fazer o quê, né? Pintar o... coisa. Hum, pode falar. O bridge do count é... Você entendeu o que é esse fator que a gente vai criar? Então, para cada cara V de I, a gente vai... No V de I, coloca I. Tipo, se o V de I for 5, a gente vai estar falando... Tem... vai no 5 e fala. O 5 ocorre na posição I também. Isso aqui vai ficar ordenado, porque a gente está fazendo a ordem. Para cada chain, exatamente. É só aqui, ó. Podem perguntar mais dúvidas, viu? É só aqui, ó. São aqui, ó. Com uma coisa que eu falei sobre a Eld台灣. Exato aqui... Faz por 1 V... Da HLD Isso Tá, deve ser isso então, né? Alguém tem alguma dúvida no código mais? Ah, nunca, né? Tem que passar É, essa é a nossa estrutura de array Em vez de segtree é essa coisa aqui Porque a HLD vai transformar todos os caminhos em alguns pedaços contíguos E a gente vai fazer as queries e somar Vamos ver se funciona, né? Parece errado aqui, né? É assim Vamos ver Falta passar os parâmetros Funcionou Então já perdeu a submissão Passou Falou, Marcos Paulo Então, tipo Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida em qualquer coisa? Implementação? É, se você passa As possíveis da query No HLD A gente vê que não importa a ordem Porque se tiver errado ele só swap Isso, exatamente Não importa a ordem Do A e do B, né? Ele só swap É a primeira coisa que a gente faz Mais alguma dúvida? Não, né? Então eu acho que é isso, pessoal Valeu Então Agora vocês sabem a HLD Todo mundo entendeu, né? Você entendeu, Vinícius? Tá vendo como não é complicado? Aquele Esse jeito É, deixa eu mostrar o código Completinho mesmo Posso abrir o Slide aqui Você não entendeu Como é que é? Não, o swap é da STL Então Esse é o código Completo meu Tipo As duas DFS Estão comprimidas Numa só Mas eu não vou nem tentar Explicar como isso funciona Então Ele build aqui Aí dá pra fazer Query de Path E Subtree E aí Computar LCA Também tá aqui E a seguida Tá implícita aqui Mas você tem que pôr Tudo igual Tu caminha único na árvore, né? É, exatamente É o menos um que muda Aqui em algum lugar Na posição Ao invés de você colocar O peso do cara Você coloca O sobe Que no caso É o peso da aresta De um cara Pro pai dele E vai ter Um Menos um aqui É Mas é isso Então Vou parar aqui Eu vou parar aqui Eu vou parar aqui